Dia dos pais é domingo agora, você já comprou o presente dos seus pais? Não comprou ainda? Ai, 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 ui, ui, hein? Vai lá na Homem Chique, gente! Olha que linda! Camiseta polo pro seu pai ficar gatão, hein? Merece, não merece? Seu pai tem que ficar gatão. Camisas polo R$69,90. Qualquer modelo que eu tô mostrando aí, ó. Cores, estampas, R$69,90. O preço tá lindo! Uma camisa polo maravilhosa pro seu papai, ele merece. Olha esse alvinho com a calça jeans, fica bonito, hein? Eu gosto desse verde também. Olha que bonito! Homem Chique, gente! R$69,90. Camisas, tem também calça sarja a partir de R$139,90. Eu tenho uma dessa aí, ó. Adoro. Veste bem, não aperta, o caimento perfeito, entendeu? Mariana, você lembra do Jacques Leclerc, Mariana? Não é da sua época, Jacques Leclerc? Não lembra dessa novela? Não. Do Jacques Leclerc? Ah, não lembra. Nossa, também eu lembro. Olha que caimento perfeito, R$139,90 na Homem Chique. Seu pai vai ficar gatão. Vai ficar gatão com uma calça dessa daí. É muito bonita, viu, gente? Gosto do verde também. Só do verde da cor. Palmeiras não. Gosto do verde da cor. Verde exército, Tiago. Tem um kit maravilhoso também de sapato, carteira e cinto. Contou sapato, carteira e cinto, apenas R$149,90. Combina, hein? Não fica legal? Ah, eu gostaria de ganhar um kit desse aí, ó. Ó que bacana. Sapato bonito, hein? Com cinto. Tem mais, tem muito mais. Tem cintos a partir de R$24,90. Vários tamanhos e modelos a partir de R$24,90. São cintos. E pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, tem um presente clássico do papai. Uma caixa de lenço. Olha que bonito. Eu já presentei meu pai com uma caixa de lenço. Também o meu avô no dia dos pais. Bacana, né? Lenço a partir de R$26,90. Boinas. Aí sim, hein? Seu pai no restaurante. Ah, Tiagão. Assim o jogo do Corinthians. Olha lá. Coloca uma boina. Você gosta de boina, Tiago? Gosta de boina? Gosta de boina. Tiago, quantos filhos você vai ter, Tiago? Quatro? Ah, Tiagão, hein? É tudo os Tiaguinhos, hein? Quatro. Vai ter quatro Tiaguinhos, ele falou. Usa uma boina, rapaz. Você ficou legal com a sua boina aqui. Boina a partir de R$39,90 na Homem Chique Gravataria. Gravataria porque eles fabricam. Fabricam. Olha cada gravata, gente. Eu vou lá. Eu adoro. Eu tenho uma dessa e eu tenho uma dessa. Eu tenho uma de cada. Exclusive a minha também. A partir de R$19,90. Essa gravata tá maravilhosa. Olha a minha. Seu pai não vai ficar feliz com uma gravata dessa? Fala a verdade. Olha as cores. Essa gravata é a mais linda. Eu adoro essa gravata. Amo essa gravata. Gostou? Vá na Homem Chique Gravataria. Benjamin Constant, 923, o centro de Piracicaba. Benjamin Constant, 923, o centro de Piraciti. Tem caixinha também pro presente, viu? Pra pôr a boi na camisa, a calça, pra pôr o terno, pra pôr a gravata. Bonito, né? Homem Chique Gravataria.